Olá, meu nome é Sérgio Molinari, eu sou o sócio-diretor da área de food service da Gouveia de Souza e sou o curador da sala de food service no Fórum de Varejo da América Latina. A gente vai ter como principal tema dentro dessa sala o Omni Food Service, que é uma abordagem bastante atual sobre esse mercado em que basicamente a gente vai trabalhar dois grandes eixos de assunto, um ligado aos consumidores, onde a gente vai falar sobre a complexidade, a exigência, a multiplicidade de necessidades e de pontos de contato do consumidor com esse varejo de food service e, por outro lado, a gente vai tratar também sobre o aumento de competitividade e a questão das margens cada vez mais comprimidas também dentro desse setor. E, somando tudo isso, a gente imagina entregar para varejistas de quaisquer tipos uma referência ou alguns benchmarks bastante importantes sobre como, sob a ótica do mercado de food service, a gente tem respondido à necessidade de uma maior eficiência e produtividade na cadeia de valor. Conto com vocês e, sem dúvida, vai ser bastante interessante para todos vocês compartilharem esse tempo com a gente na sala de food service. Obrigado.